Olá malta, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo, estamos aqui com o Beixir e hoje vai ser um vídeo diferente, porquê? Estou a gravar diretamente a GoPro, vocês não vão ouvir com esta qualidade porque vamos estar a usar o microfone para gravar ali o vídeo principal. Mas o que é que vai acontecer? Vou fazer um behind the scenes ou um making of, o que vocês queiram chamar, aqui a mostrar como é que nós, criadores de conteúdo, fazemos o nosso conteúdo. Neste caso vou estar aqui a ajudar o Beixir a gravar para as redes sociais dele e numa próxima vamos estar a gravar para mim e hoje também vou estar a gravar para mim, portanto, espero que gostem, espero que fiquem a perceber um bocadinho como é que isto funciona. aqui o detrás das câmaras, no caso é o detrás, detrás das câmaras e é isso, acompanhem. Vamos agora testar aqui o som, malta. A gente está a gravar. Sim, sim. A fazer repórter. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com a Beixir e vamos gravar as pessoas na rua. Acho que está fixe, por isso, bora. CMTV? Sim. Olá a todos, posso fazer uma pergunta? Não. Não. Obrigado. É só no futebol que você tem que fazer na aula? Exatamente, vamos. É só no futebol. É português, não? Vou. Deixa só, por favor. Ok. Está? Agora está. Vê o som se está a gravar. Gosta no futebol. Agora, é só no futebol. Agora, é só no futebol. Ele, pelo que tem mostrado ultimamente, penso que não é um favorito. Pode lutar para chegar aos quartos de final, mas mais que isso, penso que será difícil. Ganha. Para ser sincero, Portugal ganhar para mim também é muito tempo. É uma festa. Para todos, não é surpresa. É como no Mundial 2016. É o Europeu 2016. Aí resultou. Mas foi uma defensiva, mas conseguiu ganhar. Mas agora as equipas já sabem como é que elas jogam. Já é outra, o futebol é outra coisa. Já sabemos que é que Portugal joga. Não importa sempre. Muito obrigado. Obrigado. Tchauzinho. Obrigado. Gostas para isso? Ah? Gravares para competir? Acho que sim. Quem vai ganhar o Mundial? Essa é uma pergunta complicada, mas eu apostava no Brasil. E o Portugal? Portugal. Portugal penso que vai passar a fase de grupos, mas com alguma dificuldade e que não vai muito longe na competição. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Tchauzinho. Está bom? Está a topo. Deixa a ver se você gravou o som. As bocas estão a me mexer por isso. Está gravado? Está. Como o Brasil está, se calhar o Brasil. Estamos aqui com problemas técnicos agora. Vou mexer ali o... Aquela cena estabilizadora. Está a ter problemas, então ele vira. Assim do nada. Ó, ó. Fica todo maluco. Fica todo maluco. Então estamos aqui a fazer uma pausa. E agora vamos voltar aos tempos primórdios das gravações e vamos gravar à mão, sem estabilizador. E vai, Tesla! Passou a lomba. E vai, conseguiu! Grande finalização do Tesla. Grande finalização do Tesla. Fazer aqui o update agora. Vamos ter que gravar aqui, sem o... O... O Steadicam. O... Não me lembro do nome. Estabilizador. Estabilizador. E vamos passar aqui a gravar à lá mano. À lá mano. E vamos ver como é corre. Miguel, quem vai ganhar o Miguel? Miguel. Portugal. Portugal. Concordo. Não. É legal. É legal. É legal. Posso fazer uma pergunta? Próximo. Estamos a gravar até o nosso canal. Quem vai ganhar o Mundial? Não faço a mínima ideia. Se fosse vivente, jogava no Euro Milhões. E é isto malta. Estamos aqui a acabar, aqui na Universidade. E é isto. Espero que tenham gostado. Portugal vai ganhar. A maioria disse o quê? Portugal vai ganhar. É isso. É manter a fé. Se o Fernando Santos for embora, talvez ganhe. Se não for, talvez ganhe também. Não sei. Vamos ver. É esperar para ver. Sempre por Portugal. E já sabem. Subscrever o canal. E deixar em like. Porque assim Portugal tem mais chance de ganhar. Porquê? Não sei. Mas tem. Está bem? Portanto é isso. Olha. E acaba ali que uma gaiba está a voar. Não sei se dá para ver. Mas está ali. Aí vai ela. Tchau. Tchau.